Olá pessoal do signo de Capricórnio, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui, é uma leitura de energia geral para os próximos dias. Kepp, lembrando que é uma leitura geral, não vai ser para todo mundo que assistir, mas tenha em mente que o tarô numa leitura coletiva pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo aí no seu momento atual, sendo um conselho, ou algo que ainda pode acontecer no futuro, sendo um alerta, Kepp. Adaptem aí a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós nessa bolota azul flutuante chamada Terra. Kepp, me perdoem se o áudio estiver ruim, eu tive um problema com o microfone que eu uso, não consegui gravar por vários dias, e agora eu acho que eu resolvi, e a tecnologia não é o meu forte, Kepp, então tenha paciência. Vou abrir essa semana com o deck de tarô acástico, depois a gente aprofunda com o deck de tarô, e ver os conselhos do universo. Certo? Bora lá, Kepp. Uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Capricórnio, não é apenas para quem tem Sol em Capricórnio, dá uma olhadinha no seu mapa astral para ver os seus outros signos que você pode assistir os vídeos. Bora lá. Que me contam. Por favor, tarô, o que temos aqui para Capricórnio, signo de Capricórnio. Rainha de Pergaminhos, uma rainha de ar, que fala bastante de comunicação, tanto falada quanto escrita, quanto percebida também. Mais uma. Hum, mensagens aladas. Então, a gente tem uma rainha que fala de comunicação, e uma carta que me fala de bloqueio na comunicação. Mais uma. Cap, aqui no chão caiu a carta de Saint-Germain, Iniciação de Saint-Germain. Gosto muito dessa carta. E no fundo do deck a gente tem o Divino Curador, o Médico Divino. Tem um pouco de energia de Jesus. É interessante porque aqui, nesse Divino Curador, a gente tem essa figura aqui, né? Que está curando essa mocinha. E ele está com a mão, assim, meio que jogando uma luz verde. O verde, a chama verde, é a chama da cura. E a chama violeta é a chama de Saint-Germain, que é a chama da transmutação. Aqui, Cap, a gente tem uma pessoa com uma comunicação, ou uma pessoa que vai dar bons conselhos para com alguma situação que não está tendo uma comunicação, ou não está tendo uma comunicação agradável, ou não vai ter uma comunicação agradável, mas que é possível melhorar e transmutar toda essa situação. Pode ser, inclusive, um grupo de pessoas, um grupo de amigos, que é a coisa meio que desandou, porque a gente fala aqui de uma iniciação, um grupo de pessoas seguindo Saint-Germain, tá? Vamos ver com o tarô, para entender melhor. Não sei aqui também se vocês estão com algum problema na comunicação, ou alguma coisa em relação a sentimento. Sete de espadas. Alguma coisa com relação a sentimentos, e vocês meio que estão racionalizando bastante isso. Pode ser também. Mas eu acho que essa mensagem é um pouco menor, porque essa rainha de pergaminhos, ela não fala tanto de racional, puramente dito. Ela fala de expressão. Inclusive, ela tem esse terceiro olho brilhando, falar de uma certa evolução na expressão, na comunicação. Com essa carta do divino curador, médico divino, aqui no fundo do deck, essa rainha de pergaminhos pode representar uma profissional qualificada da área de psicologia, por exemplo, tá? Que pode ajudar vocês aqui com alguma questão que não está muito legal. Inclusive, os psicólogos, né? É uma profissão muito, 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 muito importante. Todo mundo deveria fazer terapia, inclusive. Mas os psicólogos, muitas vezes, são realmente usados pelo plano espiritual para canalizar mensagens mesmo, ou que eles não saibam disso. Cavaleiro de paus, quatro de ouros, as de ouros. Cap, tá tendo várias leituras essa semana com uma mensagem meio que específica de algum conflito, algum desentendimento, e alguém muito orgulhoso para pedir desculpa ou fazer o movimento. Até as duas partes é possível que sejam muito orgulhosas. Não sei se vai ser essa mensagem aqui. Temos para a Capricórnio, parou. Opa, já caíram duas. Pagem de copas e dois de espada. Pagem de copas, tá me falando, já que ele tá embaixo dessa rainha de pergaminhos, de uma comunicação amorosa. De uma conversa de coração. Ou alguém propõe essa conversa de coração. Mas, ou a pessoa que vai fazer essa comunicação, quer essa conversa, ficou bastante em dúvida do que iria dizer ou como iria dizer. Ou a pessoa que vai receber essa comunicação de coração vai ficar sem saber o que fazer. Pode ser que tenha alguém aqui, das duas uma. Ou que idealiza, imagina muito as possibilidades de uma comunicação, de uma parceria. Ou aqui alguém que fique em dúvida porque tem muitas opções. A gente tinha embaralhado muito e caíram duas cartas no chão e eu senti de pegar. Caiu o cinco de paus, que é uma carta que fala de conflito embaixo dessas mensagens aladas. E um, dois de ouros, que é essa carta de malabarismo. Então, aqui eu sinto, até porque nessas mensagens aladas a gente tem uma mesinha aqui com duas xicrinhas e uma só está caída. Eu sinto aqui que pode ter tido um conflito ou... Algo não foi muito legal aqui, pode ter dado, enfim, algumas desavenças, etc. Tem alguém aqui realmente muito disposto a equilibrar as coisas e mostrar, falar o que sente de verdade. Tem alguém muito disposto, sabe quando alguém está, assim, se esforçando, achando, tentando explicar que não foi algo tão ruim, justamente porque essa pessoa quer resolver. E aí a outra pessoa, eu não sei, me parece que... Talvez tenha machucado mais ela, essa situação, essa desavença, né? Ou ela tenha achado pior do que a outra parte, as pessoas são diferentes. E aqui a gente tem um oito de espadas. E eu ia falar que é a energia dessa pessoa, mas me pega mais. A energia... Pode ser invertido aqui, então adaptem. A energia de quem quer comunicar, é fazer essa comunicação amorosa, mas está com bastante medo de perder uma situação, ou não ter mais uma comunicação com essa pessoa, etc. A gente tem três cartas na mesa do número dois. Então é possível que fale, sim, de parceria. Ah, cap. Aqui no fundo do deck ficou os amantes. Então é bem possível que fale de parceria. Parceria romântica. A parceria que está passando por uma dificuldade. O que mais? Aqui no chão caiu a justiça, o arcano maior da justiça. Também me fala um pouco de dualidade, né? Dois pesos na balança, essa energia meio libriana. Sabe o que eu peguei agora? Que a gente tem esse dois de espadas e essa moça está vendada. E o oito de espadas, que é aquela carta que fala de medo, que eu acabei de mostrar. A moça também está vendada, com dificuldade de ver a realidade. Aqui a gente tem uma carta da lua. E também fala dessa coisa meio obscura, de não entender muito as coisas. E a justiça a gente aprende, enfim, para várias culturas, a deusa da justiça é sempre cega. Porque ela não vê, não julga pela aparência, jeito, classe, tecnicamente. Na prática não é muito assim. Mas essa justiça, ela fala da justiça divina. Que muito, muito como é... Cap, não sei o que está acontecendo, mas todas as cartas estão caindo no chão. Enfim, aquele arquétipo de justiça vendada é mais ainda, na real, é muito válido. Para a justiça divina. Essa carta da justiça fala disso. Caiu aqui no chão um as de ouros. E aí a gente vai começando a melhorar as coisas, tá? Se são vocês aqui que estão com medo de perder uma conexão, ficam pensando no pior cenário, ou se é a outra parte, aqui provavelmente tem como curar isso. Se não faz sentido para você essa mensagem, se teve um bloqueio de comunicação, e vocês tentaram arrumar e etc. É isso. Cap, é isso. Aqui a gente tem o oito de ouros, que é uma carta de ir em outra direção, de fazer o movimento. Então, se tem aqui essa energia de, ah, mas eu queria tanto e acabou, e pá, 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 pá. Tem cura chegando para você, e junto dessa cura, novas oportunidades, quiçá até muito melhores, tá? Mais equilibradas, sem... Sem tanto desequilíbrio, brigas aqui, tá bom? E aqui, se não for uma mensagem de romance para você, é muito aplicável ao trabalho. Uma coisa que vocês gostam, que estudaram bastante, mas que tem aqui, deixa vocês em conflito, ou deixa vocês muito estressados, você tenta melhorar isso, faz malabarismo. Mas o ideal é vocês se equilibrarem. Se equilibrando, vocês veem se pode continuar nessa situação ou não. Se não puder, tem novas. Conselhos do Universo para Capricórnio. Seis de Copas. Na leitura de Touro, se não me engano, saiu seis de copas como conselho, e é bastante interessante. Aqui no fundo do deck, a gente tem um pagem de espadas, um cinco de copas e o papa. Seis de Copas é uma carta que fala de nostalgia. de olhar para o passado. Pode ser uma situação do passado que vocês têm desejo de solucionar, de consertar, etc. De curar mesmo. E aqui está falando para vocês olharem para esse passado e julgarem isso de forma bastante racionais, no sentido de não deixar aquele filtro cor-de-rosa em que todas as coisas com esse ex, essa ex, eram lindas, quando na realidade não eram. Aqui a gente pode ter um bloqueio de comunicação mesmo por alguém ter bloqueado alguém. Quando a pessoa bloqueia, ela não quer falar. Ela pode estar fazendo um drama, mas ela não quer, então deixa ela. O que podemos fazer? Tem alguém arrependido aqui. Ou depois desse bloqueio vai ficar arrependido por ter feito bloqueio. Enfim, Cap. Aqui a gente tem forte energia de Libra, Gêmeos, Aquário, Touro, Virgem. Capricórnio, Câncer, Peixes e Escorpião. Certo? É isso que eu vejo para vocês, Cap. Espero ter ajudado. Um beijo e até. Tchau!